E olha, o dia dos namorados tá chegando, é na sexta-feira que vem, dia 12 de junho, e você já tá preparando a surpresa aí pra sua esposa, pro seu marido, namorado, namorada, enfim, já dá pra começar a pensar, né? E a dica do quadro mais verde de hoje é exatamente essa, presente pro dia dos namorados. Então, vamos acompanhar. Oi, gente, hoje é quinta-feira, dia do quadro mais verde, e olha que lugar que nós estamos. Eu estou aqui no viveiro com a dona Clarice, que trabalha com plantas, e olha só, está chegando o dia dos namorados. E se você não sabe o que presentear a sua namorada ou seu namorado, a dona Clarice vai dar uma dica muito bacana, não é mesmo? Dona Clarice, seja bem-vinda no nosso quadro. Obrigada. E nós temos aqui, orquídeas, azaleias, que é uma coisa que sai bastante agora pro dia dos namorados, a gente enfeita, deixa bem bonito pra presentear. Tudo muito bonito, não é mesmo? Lindo, tudo lindo. O que mais sai aqui? Azaleias, a senhora já falou, quais outras flores que saem bastante? Orquídeas, tem as rosas também, sai bastante, calanchuê, é uma coisa que sai bastante, os calanchuê bem, coloca em cesta, né, e fica bonito. A azaleia, ela dura bastante, tem uma cor específica que as pessoas procuram? Fala um pouquinho da azaleia pra gente. A azaleia, ela é bem, a flor dela dura bem e a que mais procura é as vermelhas, vermelha e um roxo bem forte, são as mais procuradas. A pessoa vem aqui, compra a azaleia, leva pra casa, qual que é o cuidado que ela tem que ter pra durar bastante? Coloca em, pega sol mais na parte da manhã, né, e água, bastante, adubação. E ela dura o ano todo? É, essa é mais, pra pouca sombra, ela flore mais. E a rosa? A rosa também. Tem algum cuidado específico, uma cor que o pessoal procura mais? Amarela, amarela é mais procurada. É mesmo, amarela, eu achei que fosse vermelho, mas amarela eu tô olhando aqui. A rosa é amarela. É mesmo? É a mais que vai. Olha só, e é bonita mesmo, né, o botão, maravilhoso também. E qual que é o cuidado? A rosa, ela gosta de bastante sol, né, adubação também pode ter toda semana, e bastante água. E do jeito que tá aqui, no vazinho, pode deixar no vazinho mesmo? Pode, porque ela tanto faz pra vaso como pra chão, né. Às vezes a pessoa não tem um lugar no chão pra colocar, coloca em vaso, ela fica bonita do mesmo jeito. E aqui poda mesmo, e ela vai continuar dando outro broto, outro botão, e vai? É. Ela continua bonita do mesmo jeito, só não deixa faltar água e adubação. Sempre tem que ter adubação. E qual seria a adubação que a senhora indicaria? Eu indico sempre pras pessoas o 4, 14, 8, porque ele não é forte, você joga e não mata. Agora tem uns que você joga um pouquinho a mais, você já vai matar a planta, né. Então coloca ali no pezinho da rosa uma vez por semana. Sim. Aí vai jogando a água, ela vai dissolvendo, né. E a planta fica bonita o tempo todo. E o calanchoe, ele tem várias cores, quais são? Tem a branca, rosa, vermelha, tem o aranjado, tem o mescladinho. E é bastante resistente? Ele é, porque ele aguenta o sol, né. Ah, ele já é de sol. É, você pode colocar ele no sol, ele aguenta. Ele aguenta. Precisa muita água, como que é? Não, pode jogar menos água umas duas vezes por semana, ele não é muito de querer água, né. E é utilizado bastante em cesta, não é mesmo? É, a gente coloca ele na cesta e coloca algumas coisinhas junto, né, um bombom, que a pessoa quiser, né. Então até em casa mesmo a pessoa quiser, pode vir aqui e comprar o calanchoe também. Se às vezes está meio apertado no financeiro, compra o calanchoe, que não é muito caro, não é mesmo. Leva uma cesta, um cachepô, alguma coisa. Pode usar toda a criatividade e fazer um belo embrulho, um belo presente para agradar aí a namorada. E o namorado vai bem também, não é mesmo? Isso. Tá certo. E temos a orquídea também, não é mesmo? A orquídea é bem procurada, né. A orquídea sempre, né. Sempre. E ela é para a vida toda, vamos dizer assim, né. Sabendo cuidar, pode deixar no vaso, colocar em árvores, coqueiros, troncos, não é mesmo? Sim, ela é muito boa. Qual que é a mais resistente? É a asdenfal, né. A asdenfal é a que mais aguenta a flor, a duração é mais. O que a pessoa tem que fazer? Chegou em casa, ganhou uma orquídea com embrulho, o que ela deve fazer? Espera acabar a floração, né. Aí replanta ela, onde a pessoa quiser, né. A minha opção, se a pessoa quiser. Ou em vaso, ou em árvore, onde a pessoa... Água, quantas vezes, como que é? Acho que é umas duas vezes por semana, porque a orquídea não gosta muito de água. Certo. A senhora comentou comigo que tem um segredinho para ela florir, dar mais flor. Um gelo, como que é? É bom colocar um pouquinho do gelo, que diz que dura mais a flor aberta, né. Ah, certo. Coloca o gelo aonde? No vasinho embaixo, na raiz dela, assim. Você coloca o gelo, deixa ele vai dissolvendo devagar, né, derretendo. E dura mais a floração dela. Bacana. Olha, são dicas que valem a pena, gente. Tá vendo? Colocar o gelo na raiz da orquídea faz com que a flor dure mais tempo. Com certo. Bacana. E também tem bastante saída. É, a orquídea é mais procurada. Para os homens, mulheres também vêm aqui buscar? Vêm. E o que elas levam mais? Aí já é mais o calanchoe, né. Uma cestinha com chocolate. Orquídea, tem muito homem que gosta de orquídea. Gosta também, não é? Gosta de orquídea. Tá certo. É uma coisa que dura, né, não termina, não acaba tão fácil. Tem todo aquele cuidado, aquele carinho, né. E é um presente também que vale a pena, não é mesmo? É bem indicado. É, é verdade. Olha, gente, tá aí a dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Por passar essa experiência para a gente aqui. Gente, tá aí a dica para vocês. Corram para agradar o namorado, a namorada. Olha só quanta coisa bonita. Vamos lá. Feliz dia dos namorados para vocês. Um beijo. Até a semana que vem. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto